Bom dia a todos e todas, bom dia equipe da TV Alerj, solicitar que a gente inicie a nossa transmissão, a nossa audiência pública, que vai discutir a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da Reduc, a refinaria de Duque de Caxias, tema importante nesse período de pandemia, discussão da situação dos trabalhadores e trabalhadoras, sobretudo em relação aos petroleiros e petroleiras. A gente começou a discutir desde o final de 2019 as condições da economia do Estado do Rio de Janeiro, a gente cria a frente em defesa da economia do Estado do Rio de Janeiro e contra as privatizações, a gente discute a situação das empresas públicas sediadas aqui no Estado do Rio de Janeiro, mas a gente nem imaginava que, para além dos desmontes que estavam em curso, da situação em que se encontravam as empresas num processo já de sucateamento, de tentativa de intervenção, a gente não imaginava que, no ano de 2020, a gente seria atravessado por uma pandemia que iria, primeiro, explicitar as condições da saúde, principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, da condição da classe trabalhadora como um todo, principalmente aqui no Estado do Rio de Janeiro. E, no meio disso tudo, a gente ainda se depara com um desmonte ainda maior, com um avanço mais agressivo nas propostas e ações privatistas desse governo organizado por Jair Messias Bolsonaro e a sanha entreguista de Paulo Guedes, e tudo ao mesmo tempo e agora, como dizem popularmente. E a gente precisa se organizar mais, discutir mais, construir estratégias, junto com as centrais sindicais, com os profissionais e as profissionais que vêm buscando, de maneira coletiva, encontrar respostas, não só para a sua própria condição, mas para a situação do Estado do Rio de Janeiro, dada a importância dessa empresa pública, que é a Petrobras, tão necessária para o desenvolvimento, não só do país, mas para o Estado do Rio de Janeiro, nesse sentido, todos os impactos positivos ou negativos que acontecem na empresa, elas vão impactar, consequentemente, na vida da população brasileira, e aqui no Estado do Rio de Janeiro, quando a gente sente o avanço do desmonte, a gente sente também o quanto a situação é muito sensível nos municípios, com desemprego, na questão do emprego e desemprego, na questão da saúde, enfim. Então, diante de todas essas questões, a gente teve no primeiro trimestre de 2021, principalmente, e predominantemente, na Reduc, um contexto e um cenário muito preocupante, com muitas notícias, nós discutimos isso no âmbito da alerge, a dificuldade de recuperação em relação à crise sanitária e econômica, que a gente vem amealhando, num Estado aqui do Rio de Janeiro, em regime de recuperação fiscal, ou seja, a gente tem a referência dos dados, a gente vai discutir isso aqui hoje, que de janeiro a março tiveram cerca de 65 postos de trabalho perdidos, ou seja, a gente vai amealhando aí uma série de situações, o número de contaminados no ano de 2020, davam conta de cerca de mais de mil terceirizados contaminados por Covid-19, trabalhadores contratados mortos pelo vírus, cerca de quatro ou cinco trabalhadores mortos pelo vírus, a gente vai discutir isso aqui também, a retirada dos testes, enfim, e a substituição por testes de qualidade inferior, enfim, a gente vem percebendo que toda a dinâmica imposta nesse contexto é uma dinâmica que evidencia o que a gente já consegue afirmar até de uma política de morte, o que a gente vem chamando de necropolítica, a partir desse conceito de necropolítica, mas é a morte de tudo, não só uma morte simbólica do Estado Democrático de Direito, das suas instituições, mas que consequentemente impacta na perda de vidas concretamente. Então, a gente quer dar início a essa audiência com essa contextualização, entendendo um pouco a necessidade do Parlamento de se aliar, de se colocar como ferramenta, como meio de fortalecimento da organização e da luta dos trabalhadores e trabalhadoras aqui no Estado do Rio de Janeiro. E a gente vai dar início à nossa audiência, primeiro agradecendo, enfim, nossa audiência hoje presidida pela Comissão de Trabalho, Seguridade Social e Legislação Social, agradecendo e saudando a Luciano Santos, coordenador-geral do Sindipetro Caxias, quem nos demandou bastante sobre essa questão, esse tema, vem fazendo toda essa discussão com a nossa equipe, enfim, e operou conosco a construção dessa audiência. O objetivo da audiência, como eu disse, é discutir a saúde do trabalhador e da trabalhadora em tempos de pandemia e a realidade dos petroleiros e petroleiras da Reduc e a economia do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa debater, é importante fazer essa ampliação do entendimento para a população fluminense da importância da empresa, dos seus trabalhadores nesse processo de desindustrialização do Estado do Rio de Janeiro e de secundarização da situação dos trabalhadores por parte de algumas autoridades. A gente vai falar um pouquinho sobre a ordem dos trabalhos hoje, as intervenções serão de sete minutos para os parlamentares que vierem acompanhar essa audiência e de dez minutos para os expositores e expositoras, especialistas e técnicos. Eu gostaria de pedir que os microfones se mantivessem desligados durante as intervenções para a gente prestar bastante atenção, para dar qualidade para a nossa transmissão e só anunciar que o vereador Lindbergh Farias estará conosco a partir das 11 horas. Ele tem um compromisso agora pela manhã e estará aqui conosco a partir das 11 horas. Deixe-me ver aqui. É só esse anúncio mesmo de um pequeno atraso, mas por conta de um compromisso que ele já tinha no período da manhã. Nós queremos já também agradecer a nossa equipe da Comissão de Trabalho, que está relatando essa audiência, organizando os encaminhamentos que serão lidos ao final. E eu quero convidar para fazer o uso da palavra por dez minutos o senhor Rafael Rodrigues, sociólogo e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo e Gás Natural e biocombustíveis. Zé Eduardo Dutra, o INEP. Rafael, você dispõe de dez minutos. Obrigada pela sua presença. Fique à vontade. Muito obrigado, deputada Mônica. Também queria desejar aqui bom dia a todos e todas aqui presentes. Temos aqui alguns amigos, né? O Luiz Santos, né? Que me convidou para atividade, né? Conheço também a Rosângela, o Clóvis Elmar. Enfim, é muito bom estar aqui com vocês. E hoje o tema é de extrema importância, né? Acho que a saúde do trabalhador e da trabalhadora é o centro dos temas hoje, né? Em tempos de pandemia. Então, eu acho de extrema urgência a gente falar sobre isso, né? Eu acho que para a gente entender um pouco a situação da Reduc e do Estado do Rio de Janeiro, né? Sobre os petroleiros, eu acho que talvez seja interessante a gente dar um passo atrás para pelo menos entender qual foi o posicionamento da Petrobras durante o período de pandemia, né? Então, a gente sabe que em março de 2020 a OMS declarou o estado de pandemia e nesse mesmo mês a Petrobras anunciou um plano de resiliência de enfrentamento à pandemia. E assim como outras companhias, além das testagens em massa e o isolamento dos casos contaminados, a Petrobras anunciou um pacote de medidas na tentativa de mitigar os efeitos da pandemia nos trabalhadores, né? Foram um conjunto de medidas segmentadas, né? A gente sabe que a Petrobras é uma grande empresa, enfim, então tem diversos tipos de operação e a Petrobras, então, tentou fazer um conjunto de medidas segmentadas por esses setores. Então, no setor administrativo, a Petrobras adotou o regime de teletrabalho para a maioria dos seus funcionários, enquanto que nos seus setores operacionais, refino, exploração e produção, ela apostou em parte no teletrabalho para os casos, para os grupos prioritários, então, para aqueles que tinham morbidade, enfim, aqueles que poderiam estar mais sensíveis à contaminação naquele primeiro momento e também, e principalmente isso, o aumento das jornadas e a redução das turmas, né? Dos turnos, na tentativa, então, de reduzir a circulação dentro das operações, né? No caso do refino, isso significou um aumento da jornada de 8 horas para 12, a jornada de trabalho para os trabalhadores do refino, e para quem estava no offshore, o aumento da jornada por turno, né? Então, se a escala era 14 por 21, então, ou seja, trabalhava, ficava embarcado 14 dias e folgava 21, com a pandemia, esse turno mudou de 28 para 14, né? Então, ou seja, 21 dias, na verdade, embarcado, 7 de uma internação hospitalar, desculpa, internação médica no hotel ali de observação, para saber se tinha sido contaminado, e depois os 14 dias em casa. Esse foi o plano que a Petrobras fez, então, além de outras iniciativas pontuais, estou aqui dizendo só a grosso modo, porque o nosso tempo é curto. Agora, qual o problema desse plano de enfrentamento? Eu acho que para além do fato, de um dos fatos principais, que é que as medidas foram tomadas de forma unilateral pela empresa, ou seja, não houve um consentimento dos trabalhadores, os trabalhadores não construíram essa proposta junto com a Petrobras, a gente sabe que existem outras consequências dessas mudanças abruptas que a Petrobras fez a respeito da pandemia, né? Então, ou seja, de um lado, quando a gente olha o caso do home office, o que deu para notar é um total despreparo da empresa para essa mudança, porque a gente sabe que a mudança para o teletrabalho não é simplesmente o cara sair do escritório e ir para casa, né? É necessário você trazer suportes, trazer a estrutura do escritório para a casa, e que essa estrutura depende, então, de materiais, então, ou seja, de uma cadeira que seja compatível ali com o horário de trabalho que ele vai ter, a mesa, toda a estrutura de internet, enfim, toda a estrutura que ele teria no trabalho, ele vai ter que mudar para casa, essa estrutura não foi disponibilizada para a Petrobras, e quando foi, foi depois de muitas reclamações e um reembolso parcial desses valores, mas não é só a questão da estrutura física que é o problema, né? A gente sabe que a mudança do escritório para a casa também tem vários problemas, né? A casa não foi feita para trabalho, né? A nossa estrutura doméstica, ela não é apropriada, né? Ou talvez ela não foi criada para isso, né? Então, todo mundo, nesse sentido, foi pego de surpresa. Embora a Petrobras já estivesse apostando em alguns modelos de teletrabalho, a grande questão é que essa mudança, com certeza, forçou a empresa a ter uma postura um pouco mais agressiva em relação a isso. Mas a forma que foi feita foi uma forma, de um lado, despreparada, porque passou simplesmente, agora você vai trabalhar em casa. Então, ficou toda a transformação do ambiente doméstico em um ambiente corporativo, todo esse ônus ficou na mão do trabalhador e a companhia não deu nenhum suporte e quando deu, deu depois de muitas reclamações, de muitos problemas, e a gente sabe a consequência disso, né? Então, num cenário em que não há uma preparação, como a gente viu, inclusive, com outras empresas, né? Oferecendo auxílio psicológico, oferecendo atividades para tentar manter a unidade da equipe, né? A gente sabe que o trabalho não é só sentar na cadeira, né? Você tem o cafezinho, é aquele momento em que rola a rádio pião, aquele momento em que as pessoas trabalham e conversam sobre o trabalho, né? Criam seus laços de sociabilidade. Então, esse ambiente, ele acontece dentro do ambiente de trabalho. Quando isso se muda para o ambiente virtual, essas coisas, elas precisam ser costuradas por um modelo de gestão, que já estão sendo adotadas no mundo inteiro. Não é só a Petrobras que está passando a pandemia, né? Então, todo o planeta está vivendo isso e está criando diversas estratégias. Chega a ser espantoso a forma como a Petrobras lidou com isso, sendo a maior empresa do país. Então, podendo dar o exemplo de modelos de gestão inovadores, né? Trazendo, né? Fazendo as adaptações para que o modelo de trabalho que fosse vivenciado dentro da corporação pudesse também, de alguma forma, ser adaptado para a realidade doméstica do teletrabalho. Então, de um lado, ela mostrou o despreparo, mas de outro, e talvez esse seja o mais fundamental para a gente hoje, é entender que foi uma gestão desumanizada. Não acompanhou os elementos humanos dessa transformação, né? A pandemia, ela tem consequências que não são só o coronavírus. A gente tem visto isso, né? Não é só a questão do vírus em si, mas é toda a ansiedade, todos os distúrbios psíquicos que são desenvolvidos a partir disso. Então, quando você perde a sociabilidade no seu trabalho, quando você perde o contato com seus colegas de trabalho, você fica tenso, né? Existe uma tensão ali. O que está acontecendo no trabalho? Será que estão me contando tudo? Já não me deram suporte para fazer essa transformação. Será que eles vão me demitir? Será que não estão me contando por isso? Será que eu compro uma mesa nova e eu vou ser demitido logo em seguida? Isso gera tensão, isso gera ansiedade. E esses reflexos psíquicos devem ser levados em conta. Então, a gente viu aí, o Luciano pode dizer melhor que eu, mas existem aí inúmeros casos sendo reportados de problemas psíquicos pós-pandemia. Ao que me consta hoje, a segunda maior causa de afastamento hoje de trabalho na Petrobras é por problemas psíquicos. Então, casos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E não só pela questão do teletrabalho, que é uma das causas. Mas o outro caso, que eu acho que é o principal caso da Reduc, é justamente a questão desse aumento da jornada do trabalho. Então, esse aumento de 8 para 12 horas, que já estava sendo negociado com os trabalhadores. Então, estava em curso essa negociação, a Petrobras atropelou essa discussão e já colocou na conta da pandemia uma mudança da jornada de trabalho, que a gente sabe que não é trivial, porque você aumentar de 8 para 12 horas tem consequências significativas, do ponto de vista do trabalhador. Gera exaustão, gera cansaço. A redução das equipes também tem o seu problema grave, porque aí a redução das turmas de 5 para 4 pessoas aumenta o trabalho, aumenta a jornada. E isso, evidentemente, tem cansaços físicos. Então, a gente vê problemas de dor no corpo, enfim, exaustão corporal acontecendo. Mas também todas as questões voltadas à depressão, à ansiedade. Então, coisas que só aceleram as coisas. E a gente percebe que, mesmo com essas medidas, a gente não viu um resultado tão positivo da Petrobras no enfrentamento da pandemia. E eu acho que o estudo da Fiocruz, encomendado pela FUP, mostra isso, porque a Petrobras, se no Brasil o número de infecções ficou 2 mil, em média, e 2 mil a cada 100 mil habitantes, o da Petrobras chega a 4.500 a cada 100 mil pessoas, o número de infecção. Ou seja, quase mais que o dobro do... que a população brasileira. Então, ou seja, essas medidas não melhoraram. A gente sabe que a Petrobras também não impôs as mesmas medidas para os trabalhadores terceirizados. Então, entendeu que os trabalhadores terceirizados eram um problema das suas empresas. O que é problemático, porque, afinal, essas pessoas dividem as mesmas plantas produtivas. Então, está todo mundo ali, de certa forma, convivendo no mesmo lugar, no mesmo loco de produção. E a gente percebe que isso, como a gente acompanhou aí no último mês, com a parada com a manutenção da unidade de estilação, a gente percebe que isso ficou ainda mais grave, porque o número de terceirizados teve que aumentar por causa, em virtude da manutenção, fazendo com que, inclusive, essa ideia de distanciamento social, menos trabalhadores na planta, viesse por água abaixo, porque quase você dobrou, de 1.300 trabalhadores terceirizados, você foi para 3.000 nesse mesmo período. No período de pandemia, tendo aglomeração, como a deputada mesmo já citou, os testes foram mudados durante esse período. Então, o que compromete um pouco a questão de você monitorar os casos que estão sendo infectados, e para além disso, como a gente vê no caso do offshore, eu sei que não é o nosso tema hoje, mas no caso do offshore, esse aumento das jornadas tem claros efeitos, então a gente sabe que, para quem olha de fora, fala, nossa, mas os caras trabalham 14 dias e folgam 21, como se isso fosse uma espécie de luxo, não é. Para concluir, Rafael, por favor. De fato. A gente sabe que nesses casos, a gente percebe que de 14 para 21 não é trivial, porque afinal é um trabalho extremamente estressante, o que acontece também com as refinarias, porque qualquer erro ali, qualquer coisa que pode acontecer, isso pode causar um acidente fatal, e não só seu, dos seus colegas, então é um trabalho muito estressante, por si só. E com a pandemia, isso tem ficado mais dramática a situação, então por isso que é importante a gente observar isso com mais carinho, e chamar o poder público para debater esse tema. Obrigada, Rafael. Eu estava aqui pensando nesse último dádito que você traz, nesse quase que o dobro na média nacional, por 100 mil habitantes de contaminados. isso é absurdo, isso impacta demais. Eu estava aqui te ouvindo e pensando o quanto uma empresa como a Petrobras, a tua fala evidencia isso, não tem um plano de gestão, um plano de reestruturação para esse período que vai continuar no pós-pandemia, até porque a pandemia, as projeções são de que a gente vai conviver com várias delas ao longo das próximas décadas, mas que esta pandemia de Sars-CoV-2, da Covid-19, a gente ainda vai ter um impacto até pelo menos 2023. Algumas falas dizem até 2026, nos impactos socioeconômicos, nas mudanças, inclusive não se sabe quais são os impactos da saúde, enfim, em toda a estrutura fisiológica, enfim, e social. Então, isso mostra o quanto o tratamento dado a essa empresa nesse período tem sido realmente de descaso, de desmonte, de tentativa de uma desestruturação que vinha lenta, mas ela está se acelerando e sendo gradualmente acelerada nesse processo. Para continuar essa conversa, a gente vai convidar o Cloviomar Carrarini, mas antes de você fazer a sua intervenção, Cloviomar, eu quero fazer um pacto de procedimento aqui. Quando eu levantar aqui a tarjetinha para eu não ficar naquele papel indelicado de atrapalhar todo mundo, aquela pessoa chata que fala para concluir, por favor, eu vou levantar aqui a tarjetinha que é verdinha, bonitinha. Eu ia levantar a amarela, mas aí, ia fazer... Amarelo, não é ficar feio, não é? Não é, Cloviomar, não é ficar bem fazer isso com você. E com ninguém aqui. Então, vai aqui o verdinho bonitinho que faz uma alusão à saúde, já que a gente está discutindo saúde. Está bom assim, Luciana? Está bom, não é? Está bom. Então, eu quero convidar para fazer o uso da palavra por dez minutos nosso companheiro Cloviomar Carrarini, que é técnico do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, na subseção da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Cloviomar, por favor, você tem dez minutos. Obrigado, deputada. Bom dia a todos e todas. é muito bom revê-los e revê-las novamente. Queria muito agradecer o convite para participar dessa audiência e saudar também de pronto as pessoas aqui presentes. Como o Rafael falou, são amigos, são pessoas próximas e mesmo de forma virtual é muito bom revê-los nesse caso. eu queria, na minha fala, deputada, primeiro, saudar a iniciativa e a escolha, acho que a comissão de trabalho não poderia fazer diferente, de discutir estratégias de Estado, de governo, de empresas, mas a partir do olhar do trabalhador. Eu acho isso fundamental nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, ultrapassando 400 mil mortes de trabalhadores, quem está morrendo são os trabalhadores e aqui no caso do Rio de Janeiro uma, a senhora já sabe pela situação do Estado e da cidade uma série de outros problemas para além da pandemia. É só lembrar o final de semana, jacarezinho, o número de mortes de trabalhadores novamente. Então, a gente, é fundamental esse olhar, acho que a LERJ deveria fazer mais isso, olhar os temas a partir do tema do trabalho. Acho que isso é o mais importante. Para isso, acho que o Rafael pegou alguns pontos que são muito interessantes de a gente já discutir, mas eu queria olhar, ele deu um passo atrás, eu queria dar um passo um pouquinho mais atrás e para pensar o dia a dia, a vida, eu fiquei um pouco aqui na minha casa pensando nisso, como é que está a vida e o dia a dia de um trabalhador da Reduc nesse momento. e acho que isso é importante a gente discutir. Primeiro, acho que o primeiro ponto que é fundamental mostrar é que esse trabalhador vive num ambiente de insegurança desde 2014, principalmente, por uma série de mudanças que foram acontecendo no país, mas na gestão da empresa, que levaram a empresa numa direção de esvaziamento da sua estratégia de investimento, de venda de ativos, de redução de custo com o pessoal, de redução do número de funcionários, uma série de pessoas que estão saindo da empresa, ou seja, toda a construção de uma empresa que começa nos anos de 2003, 2004, que vai até 2013, e aí boa parte desses trabalhadores da Reduc entraram nesse período, nesse processo, se deparam com uma empresa completamente diferente a partir de 2014. Acho que isso traz um elemento para quem trabalha nessa empresa muito ruim, porque você muda completamente, vê seus amigos saindo, indo embora, vê parte da sua empresa indo embora, e estão falando aqui de uma empresa estatal, essa categoria muito conhecida por essa presença de um debate nacional, do papel que tem essa empresa. Acho que esse é um elemento fundamental, principalmente porque os argumentos, não vou entrar aqui, mas os argumentos da empresa são os piores argumentos possíveis para vender os seus ativos. Então, o caso da Reduc não está na lista das refinarias que vão ser vendidas, mas os trabalhadores sentem o clima de venda de ativos de outras refinarias. Esse é um ponto que acho que é fundamental falar. O segundo ponto, acho que é fundamental falar nesse período, nesse tempo, isso tem muito a ver também com o próprio papel que tem a Reduc para a economia do Rio de Janeiro. Eu queria pegar aqui alguns pontos bem simples para mostrar o seguinte. Eu estava olhando o volume de... Primeiro que a Reduc é a refinaria histórica, é importantíssima, é uma das maiores do Brasil, acho que é fundamental falar disso. Tem alguns combustíveis que só a Reduc produz. Hoje, por exemplo, 90% dos lubrificantes do Brasil são feitos pela Reduc. 100% da parafina nacional é feita na Reduc. A Reduc é uma refinaria importantíssima, estratégica. Estamos falando aqui agora em uma dimensão mais empresarial, porque se a gente pega o Rio de Janeiro tem uma grande produção de petróleo, o Rio, a gente já sabe, tem ali mais de 70% da produção nacional de petróleo, está aqui no nosso Estado, gera royalties, gera muita receita, mas o importante da produção de petróleo é você ter uma empresa integrada que possa refinar esse petróleo, gerar valor, agregar valor. Os trabalhadores da Reduc sabem disso, sabem que aonde eles trabalham é aonde há a transformação de uma matéria-prima, que é o petróleo, em uma série de derivados que agregam valor, ou seja, eles sabem que a Reduc gera muita riqueza. A Reduc, se eu comparar, para ter um tamanho da Reduc, se eu comparar para a sua produção de óleo diesel, por exemplo, ela é capaz de abastecer, em 2020 ela fez isso, abastecer completamente e ainda exportar para outros estados a demanda de óleo diesel do Estado do Rio de Janeiro. A mesma coisa com a gasolina. A Reduc produz o volume de gasolina acima do consumo do Estado do Rio de Janeiro, que é um dos maiores consumidores de derivados do país, São Paulo, Minas, depois do Rio de Janeiro. Ou seja, é uma refinaria importantíssima. Se eu pego o GLP, o gás de cozinha, a Reduc consegue produzir o suficiente para abastecer o Rio de Janeiro e ainda exportar para outros estados ainda 30% do que ela produz a mais. Ou seja, a Reduc é uma refinaria muito pujante, muito forte, que passou por uma série de investimentos recentemente e que, infelizmente, vem sofrendo a partir de 2014, principalmente, uma série de redução desses investimentos. Acho que isso é um elemento importante porque os trabalhadores começam a ver isso, começam a ver que quem está lá na área operacional começam a sentir essa falta dos investimentos e a perda de importância que tem é a sua refinaria. O número de funcionários caiu, por exemplo, de 2014 para cá. A Reduc tinha quase 1.800 trabalhadores próprios da PretaBase e hoje tem 1.200. Então, é uma refinaria que perdeu de 2014 para cá cerca de 600 trabalhadores próprios. ou seja, há um enxugamento, há uma redução do número de trabalhadores. E, além disso, mais um fundamental lembrar desse segundo ponto é a geração de ICMS. Para o município de Caxias é fundamental a existência da Reduc. Ela é, sem dúvida, a grande geradora de ICMS. O município de Caxias é um grande gerador de ter uma grande arrecadação de ICMS, mas se a gente pega a geração de ICMS da Reduc e compara com a geração total de ICMS do Estado do Rio, só a Reduc representa ali cerca de 14, 15% de ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma, como eu falei, é uma pujança de geração de emprego, de renda e de impostos para o Estado. Por fim, para ir encerrando a minha fala, antes do cartão verde, queria lembrar, e assim, infelizmente, a falta de informações que a gente tem em relação à pandemia. Acho que isso é um ponto importantíssimo. Eu tento acompanhar os números, e aí acho que não é só da Reduc, não é só da Petrobras, é do Brasil inteiro. Não é à toa que a gente usa diariamente nos jornais o número que aparece é o número de contaminados, mortes, que as empresas de comunicação passaram a produzir, porque o nosso Estado, a União, parou completamente de produzir informação. A gente está vivendo um apagão de informações, isso é importante ressaltar. A gente não tem dados de contaminados, oficiais, contaminados ou mortes nas unidades da Petrobras, tem uma informação que é divulgada pelo Ministério de Minas e Energia, eles divulgam um boletim semanal de contaminados por empresas estatais de energia, e dali a gente tira informações que são importantíssimas para ver o tamanho do quadro, são dados do Ministério de Minas e Energia, ou seja, são dados oficiais, mas que a gente sabe que está muito subnotificado. Só para ter uma ideia, na última semana que a gente pegou o dado, ou seja, na última semana de abril, a Petrobras tinha 192 pessoas contaminadas com a COVID, 47 pessoas hospitalizadas, trabalhadores da ativa hospitalizados, e 30 mortes, ou seja, a Petrobras chega em abril de 2021 a 30 mortes, em um ano de pandemia, 30 mortes de trabalhadores da ativa, aqui não tem os aposentados, aqui não estão os terceirizados, apenas os trabalhadores da ativa da empresa. Hoje, cerca de 16% dos trabalhadores da ativa da Petrobras já passaram, tiveram a experiência de ou se contaminar e depois se curar ou não, ou ficar hospitalizados, ou morrer. Então, cerca de 16% dos trabalhadores dessa empresa já tiveram contato com a pandemia. O dado mais importante é saber, a partir desses dados, dessa informação, que no mês de março, por exemplo, na Petrobras, cerca de 190 pessoas se contaminavam por semana. 190 pessoas, em média, se contaminavam por semana em março. Em abril, caiu para 130 pessoas por semana se contaminavam. Aqui, como eu falei, a gente está falando dos dados que não são os dados e aí o Luciano me ajuda porque o sindicato tem contato direto com os trabalhadores e tem acesso a muito mais informações. Mas isso é para mostrar que mesmo com aquela estratégia para encerrar, aquela estratégia da empresa de retirar os trabalhadores que é acertado, levar para as suas casas para protegê-los, os trabalhadores que estão expostos e por uma série de motivos acabam se contaminando. Então, o que eu queria resumir era um pouco isso. Os trabalhadores da Reduc vivem um dilema colocado desde 2014 por conta de uma estratégia de mudança do papel que essa empresa desenvolve para, além disso, sabem que essa empresa e que a sua refinaria onde trabalha já vem no processo de redução de investimentos e de trabalhadores e, por fim, agora, vem a pandemia para tornar ainda mais séria e mais grave esse palco. Era isso. Eu fico aqui para o debate e a gente conversando. Obrigado pela paciência. Fundamental. Acho que você, no início da sua fala, diz uma coisa muito importante para nós, sabe, Clóvis Omar? E que a gente tem falado muito na comissão. Para nós, depois desse pouco mais de um ano pandêmico, a gente tem praticamente certeza de que a maior violação de direitos humanos nesse período é contra a classe trabalhadora, é no mundo do trabalho e ela é atravessada por todas as outras. Então, olhar a sociedade a partir da perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras para a gente fazer análise e construir respostas para a nossa incidência é fundamental. É fundamental. É a classe trabalhadora que está sendo expropriada de tudo, está sendo morta, o excedente com a aplicação da barbárie. Então, é fundamental. Para nós, a sua fala só reforça os dados que você traz, os pontos que você toca. Para nós, é fundamental. A nossa relatoria depois, para a gente se debruçar e pensar ações concretas coletivamente, como a gente vem fazendo, em diálogo com os trabalhadores e trabalhadoras da Reduc, com a FUP, com as centrais, é fundamental para nós, com os especialistas, técnicos, é fundamental. A gente quer convidar agora, para fazer o uso da palavra por dez minutos, o Tales Leopoldo, que é vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Reduc e representante da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, os Tales, se dispõe de dez minutos. Quando chegar o tempinho de concluir, a gente vai naquele nosso pacto de procedimento levantar a tarjetinha, tá bom? Dez minutos. Bom dia, vocês me ouvem? Muito bem. Primeiramente, agradecer o convite a gente numa situação difícil, porque já se alastra por um bom tempo, que é a questão da pandemia, é que o trabalho num serviço essencial para a economia, tem a ver com a energia, tem a ver com o produto que é fundamental para a sociedade, uma sociedade essencial, então os trabalhadores que estão a serviço dessa função essencial também precisam ser tratados como tal. Além disso, a indústria do petróleo é uma indústria que ela possui determinados riscos ambientais, certo? Riscos de acidentes, e que, inclusive, tem que ter uma preocupação com a comunidade no seu entorno, fora toda a importância econômica para a região. Então, a primeira coisa importante no combate à pandemia é a questão da informação, certo? Eu gostaria de estar falando com vocês assim, olha, a gente está com tantos trabalhadores contaminados, tantos já se curaram, tantos internados, mas essa divulgação de informações precisas, localizadas e segmentadas, que seria importante para que eu pudesse fazer a minha atuação como vice-presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da Reduc, essas informações seriam essenciais para a atuação preventiva, porém, elas não são fornecidas. ao mesmo tempo, tem várias coisas que a gente está passando no trabalho, na refeição, como, por exemplo, você tem alguns momentos especiais que as unidades produtivas dos diversos produtos que são refinados, elas precisam passar por alguns períodos de manutenção, são as paradas para manutenção e nesses períodos são necessários fazer inúmeros serviços e são contratados grandes quantidades de pessoas para fazer num prazo curto diversos reparos que são essenciais e nessas paradas de manutenção se não forem seguidos os protocolos de forma rigorosa e às vezes muito e às vezes mesmo seguindo isso favorece uma certa dose de contaminação porque tem várias pessoas atuando ao mesmo tempo fora o efetivo que já é o efetivo usual e falando de efetivo quando a gente diz que tem pessoas que ficam afastadas pessoas que ficam doentes durante a na indústria do petróleo que uma pessoa se afasta você bota outra pessoa para trabalhar no lugar dela mas isso não é tão fácil assim por que não é por dois motivos primeiro o efetivo já está baixo já estamos hoje com poucas pessoas operando e é necessário você ter um efetivo mínimo seguro para operar com segurança pessoal com segurança ambiental e segurança para as próprias instalações esse efetivo já está baixo então quando você tem gente que é afastada a gente que tem fica fora por conta do covid você também não pode pegar uma outra pessoa de outra área porque é um trabalho muito específico que precisa de um bom tempo de treinamento para poder operar corretamente de uma forma segura em todas as dimensões da segurança então a combinação de pandemia com falta de efetivo torna ainda mais preocupante porque se várias pessoas do mesmo setor ficarem contaminadas aquilo pode impactar numa condição de operação além disso a gente vê que a pandemia atinge também tanto os trabalhadores próprios da Petrobras quanto os trabalhadores terceirizados tem um serviço que numa situação de pandemia por exemplo o serviço de limpeza de conservação de higienização do exame ambiente a gente vê pessoas tendo que fazer o pessoal da limpeza trabalhar em várias locais diferentes então a mesma pessoa tem que se desdobrar para estar limpando vários lugares e a gente opina num lugar local de trabalho que trabalham várias pessoas em revezamento de turno vários grupos diferentes de pessoas que interagiram seria necessário ter um trabalho de higienização dos ambientes que fosse mais elaborado feito com mais cuidado então também seria necessário um efetivo nesse sentido que desse vazão para essa demanda além disso embora a Petrobras ela adote em alguns casos o trabalho remoto o teletrabalho existem outros serviços que começaram no começo da pandemia com serviço remoto mas que depois essas pessoas voltaram a atuar no local de trabalho teve uma época que teve uma mudança no quadro de contaminação no país mas a gente viu com a entrada de novas variantes do coronavírus principalmente uma taxa de contaminação maior inclusive pessoas que já tinham sido infectadas sendo reinfectadas também então isso torna mais necessário redobrar os esforços para impedir não só que a contaminação seja um problema para a gente que trabalha lá e também para as nossas famílias mas também impedir que um local de concentração de pessoas se torne um foco de contaminação e difuminação trabalham na refinaria pessoas de diversas cidades da metrópole do Rio de Janeiro que interagem com comunidades diferentes com cidades diferentes com círculos pessoais diferentes então impedir que seja um foco de contaminação também é importante uma coisa também que a gente tem cobrado tem exigido que é o fornecimento das máscaras N95 PFF2 que sejam máscaras de maior qualidade que inclusive nesse momento da pandemia e com variantes com capacidade de contaminação maior isso é mais importante a empresa financeira fez uma distribuição muito pequena muito além do que é necessário para poder a gente estar se prevenindo nessa situação agora de alta com milhares de casos diários no Brasil e a situação no Rio de Janeiro também é uma situação disso que a gente precisa encarar né quanto tempo tem tem um minuto ah tá não então nesse último minuto né só reforçar aí as questões do acesso à informação da distribuição de máscaras de qualidade né volta remoto mas que as pessoas foram avaliadas que elas poderiam voltar presencialmente né que nessa fase da pandemia é importante retornar o trabalho remoto dessas pessoas né e trazer a questão da valorização aí das pessoas que estão trabalhando uma situação difícil né num ambiente com contaminação de várias pessoas e num serviço essencial para a economia sociais de acidente né e que é essencial uma recomposição né do efetivo e de tomar todas as medidas para o efetivo não ser diminuído ainda mais com a pandemia obrigado obrigada Thales realmente essa questão do número baixo né da distribuição de máscaras N95 esse né essa redução aí do efetivo a questão da memória técnica comprometida é são pontos muito significativos intensíveis e muito graves eu diria nesse processo todo bom para a gente continuar informando que a gente não terá hoje essa do Mauro Osório que é o coordenador fiscal da LERJ economista presidente da nossa assessoria fiscal da LERJ professor da UFRJ ele está agora nesse momento não vai conseguir se dividir aqui nessa audiência em mais uma reunião da CPI do Petróleo e Gás então a gente depois vai bater um papo né mas ele infelizmente não vai poder estar conosco presente então eu já passo agora a palavra agradecendo a presença para Rosângela Torres que é membra do conselho administrativo da Petrobras eleita pelos trabalhadores e trabalhadoras Rosângela você dispõe de 10 minutos bom dia bom dia a todas e todos obrigada pelo convite agradeço seu convite obrigada por quem está nos assistindo nos acompanhando então eu tenho que já de cara esclarecer que eu falo em nome da Petroleira Rosângela né eu sou eu sou representante do PLE primeiro turno representante dos trabalhadores trabalhadoras no conselho mas aqui eu falo como Petroleira não falo em nome dele e puxa os que me antecederam já fizeram umas abordagens bastante interessantes né eu vou por um pouquinho do global para chegar e esse global ele pega bastante na redução né porque é a política que se tem no país e na empresa como um todo né então a gente vê acho que uma das questões fundamentais desde desde o golpe de 2016 é a guinada né da política da visão da gestão da empresa que passa a olhar a Petrobras não como uma empresa estatal de economia mas passa a gerí-la como uma empresa privada né a gente olha para a missão da empresa hoje a missão principal é retorno aos acionistas né todas aquelas missões de responsabilidade socioambiental de olhar para o país para o desenvolvimento do país de ser uma uma empresa que tem um papel importante nesse desenvolvimento isso foi esquecida né a sociedade a empresa a partir de 2016 do golpe ela passa a virar as costas para o país e olhar apenas para os acionistas e a partir de 2019 com a gestão Castelo Branco ela olha principalmente para os minoritários né tanto que com a saída dele houve um quase que um uma revolução né por parte desses acionistas é que que acabam trazendo a visão dominante para a empresa né nesse sentido então também a partir de 2019 a gestão da empresa ela fecha o diálogo com os trabalhadores a partir de 2019 inclusive o gerente de RH da empresa ele é uma pessoa trazida de fora da empresa isso isso tinha um objetivo muito importante né que é tirar alguém de dentro da empresa da gestão de recursos humanos para que essa pessoa pudesse fazer toda a missão sem nenhum sem nenhum sem nenhum reflexão com as consequências disso para os trabalhadores porque ela não é parte desse corpo de trabalhadores ela não é parte da empresa ela não conhece a empresa ela não conhece os seus trabalhadores né então essa foi uma medida bastante estratégica tomada na época e que acentuou de uma forma eu tenho 34 anos de Petrobras eu nunca vi um RH tão hostil aos trabalhadores quanto nessa fase nos meus 34 anos de empresa então foram feitos muitos ataques aos benefícios né e nesse sentido e por que que eu estou falando disso né e chego e chego na questão da pandemia chego na questão do trabalho chego na redução porque isso tudo se dá na empresa como um todo não há mais diálogo entre a gestão da empresa dos recursos humanos e os trabalhadores as decisões elas são unilaterais né a partir de 2016 a partir de 2019 mais acentuadamente as decisões importantes da empresa inclusive que refletem para os trabalhadores o seu plano de carreira o seu benefício elas são todas tomadas unilateralmente então você tem uma pandemia no país que está contaminando adoecendo as pessoas e os trabalhadores eles têm maior interesse na mitigação na prevenção dessa pandemia e eles sabem melhor do que ninguém como evitá-la mas eles não são ouvidos quando existe alguma reunião do diálogo o diálogo não é efetivo porque as proposições dos trabalhadores não são implementadas isso a gente fala a nível de Brasil como um todo porque eu como representante eu estou em contato com os trabalhadores e eu vejo o que está acontecendo então isso é na redução isso é no offshore aqui do norte promulgense né e junto a isso tudo tem uma redução como como se busca o custo baixo o tempo todo né que eles falam eles também fazem esse essa esse esse corte nos custos fazem nos projetos socioambientais que a gente já constatou aqui nos projetos culturais que a Petrobras patrocinava e faz também nos benefícios dos trabalhadores e junto com isso eles vêm também fazendo uma redução brutal do dos funcionários do do efetivo da empresa né falou que mais traz um dado aqui impressionante é 30% de corte na redução né e com esse efetivo menor você tem uma sobrecarga do trabalhador nós tivemos um acidente terrível na redução em junho do ano passado e o Luciano vai poder falar muito melhor sobre ele do que eu é então esse corte de efetivo também é muito crítico porque perde-se não só o conhecimento eu tenho muitos colegas da área até consultores que saíram nesses programas de desligamento cujo combinado inicial era para sair em 23 e expulsar em 20 eles combinaram uma coisa com os trabalhadores e depois eles aceleraram a saída de todo mundo então nós corremos o risco de ter uma perda de conhecimento técnico muito grande como tivemos na era Fernando Henrique ficou 10 anos sem contratar e a empresa esvaziada para resgatar isso é muito complicado nós temos uma redução do efetivo também operacional e isso prejudica a produção a segurança do trabalhador essas medidas que foram tomadas de aumento de jornada de aumento da não só do turno mas dos trabalhos dos trabalhadores que embarcam elas colocam em risco inclusive a segurança do trabalhador e da própria operação porque as pessoas ficam sobrecarregadas e mais não existe um programa até hoje não se vê um programa e aí o pessoal da operação pode falar melhor do que eu eu estou em teletrabalho mas um programa forte consistente de saúde mental porque a pandemia traz isso esse problema é a ameaça da saúde das pessoas é o confinamento é o teletrabalho que já tem muitas consequências como já colocado aqui você também perde esse espírito ele é necessário nesse momento ele é muito necessário ainda bem que estamos por enquanto em teletrabalho mas ele tem consequências muito sérias na saúde mental da trabalhadora e os programas nesse sentido são tímidos ainda precisam ser mais reforçados precisam ser mais incisíveis então assim eu vejo isso tudo que eu estou dizendo ele reflete no sistema petrovásico como um todo seja campo terrestre seja offshore seja refinarias os desinvestimentos esse desmonte que está sendo acelerado que iniciou com o golpe de 2016 a gente sabe porque tiraram a Dilma não foi trelado é muito claro isso a Lava Jato vem e detona a engenharia nacional e os empregos diferentemente do que os outros países fazem ela penaliza as empresas senão os atores da bandalheira que são poucos e penaliza os trabalhadores brasileiros e as empresas nós vamos começar a importar aí serviços de infraestrutura que a gente exportava enfim então é muito grave o que está acontecendo a gente precisa precisa muito do parlamento para ajudar a Petrobras ela sempre teve um papel importantíssimo no desenvolvimento do país no estado do Rio de Janeiro ela é dominante na economia ela representa e como já foi dito melhor do que eu poderia dizer ela representa uma parcela significativa na economia do Rio de Janeiro e ela está se desfazendo as privatizações aqui no estado do Rio não pegam a redução mas pegam a maioria dos campos ou bacia de campos porque esse foco que está sendo dado para a empresa é eu quero tirar petróleo rapidinho lucro máximo e rápido para o acionista PT, salvações o resto não importa então a gente precisa dar uma guinada nisso a gente precisa atuar sobre isso o conteúdo local por exemplo que foi exterminado é importantíssimo para gerar emprego cadê a indústria naval do Rio de Janeiro cadê a engenharia do Rio de Janeiro e do país né então é muito grave o que está acontecendo e a gente conta com o parlamento para para nos ajudar nessa luta porque nós não podemos sucumbir a isso nós temos que resistir resistir até o final eu não vou me delongar estou aqui nos meus dez acho que eu bati não tem cartão para mim? maravilhosa maravilhosa Rosângela só você mesmo viva mulherada querida mais assim viva nós viva nós é com todo respeito aos nossos companheiros aliados mas viva nós né que vem o matriarcado porque o patriarcado está produzindo tudo isso aí que a sua fala o poder masculinista como fala muito bem nossa companheira Camila Marins coordenadora do nosso mandato ele produz o que você está falando quer dizer né essa garantia do rentismo em detrimento da vida das pessoas e da vida do planeta né da responsabilidade social ambiental econômica inclusive né porque chega uma hora você não tem trabalhador você não tem uma produção né a contento você não tem memória técnica você não tem capacidade de responder né e como eles gostam muito de falar de estar aí entre os players do mercado né já que gostam tanto do mercado enfim a gente vai cada vez mais diminuindo a nossa capacidade de resposta só fala final diz isso né a gente exportava né é infraestrutura e questões que a gente vai começar a importar perdendo essa capacidade que a gente tinha né bom mas eu quero obrigado aí pelo seu pela sua intervenção e a guarda do tempo eu quero convidar o Luciano Santos agradecendo também pela construção dessa audiência que é coordenador do sindicato dos petroleiros Caxias diretor da Federação Única dos Petroleiros a FUP e da Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras a CUT Luciano você dispõe de 10 minutos tem que mudar fazer uma assembleia para discutir aí né trabalhadores e trabalhadoras a gente já não está mais sendo contemplada por esse negócio de trabalhadores não tem que começar a rever olha eu olha eu provocando o juízo do povo como diz a minha amiga Deise Valencia bom dia Luciano obrigada querido opa bom dia é verdade companheira Mônica assim se não fosse essa pandemia o contato ali a fala no pé da orelha da categoria seria muito mais proveitoso e produtivo né mas infelizmente a gente está vivendo uma situação muito complicada né até por conta desse governo também né genocida que faz de propósito nem para afastar a gente porque a gente está do lado da ciência e da razão a gente sabe que uma assembleia uma aglomeração pode estar afetando a companheirada né mas a gente está fazendo a luta esperamos que as frentes que estão colocadas aí para afetar justamente esse governo e tentar derrubá-lo funcione né começar a CPI do Covid que vem sendo colocada expondo né a verdade e a população está sabendo o que esse governo está fazendo para a população né mas vamos seguindo bem primeiramente bom dia a todos vocês espero que todos estejam bem e seus familiares também vocês cuidando seus amigos né a gente tem sempre que a informação é fundamental né gente e trazer a verdade em relação a essa pandemia das formas realmente eficazes seguras como a máscara o distanciamento o uso do álcool em gel para higienizar as mãos é fundamental eu queria na minha primeira fala aqui agradecer a nobre deputada Mônica Mônica Francisco que faz parte aí está de frente nessa comissão do trabalho na Alerj e que já tive o prazer de participar anteriormente para a luta né em relação a preservação da Petrobras e dos empregos no desenvolvimento nacional muito obrigado deputada por colocar isso esse ponto de fragilidade que vem acontecendo em nossa base não só na Reduc né na nossa base assim na usina termoelétrica no Tecã também no terminal de campos de lita transpeto como em todas as indústrias da Baixada Fluminense todos os trabalhos né todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado vem sofrendo por conta dessa pandemia mas me colocando aqui como representante do Sindicato Caxias e eu queria conversar um pouco com vocês a respeito dessa situação toda que vem acontecendo em nossa base né é só colocando aqui eu não sei se a empresa ela está presente aqui acredito que ela foi convocada e eu espero que se tiver algum integrante que possa estar dando os esclarecimentos para a nossa categoria a respeito do que ela vem fazendo e do que ela não vem fazendo para poder proteger os trabalhadores e trabalhadoras né espero que ela não cometa como esse governo federal que tem o hábito de de estar falando ali mas no momento aqui que é o debate foge se cala se esconde e deixa as questões dos trabalhadores né de lado espero que possa ter um integrante aqui que possa conversar com todos nós e agradecer a presença também de todos os companheiros aqui do da da CIPA do 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 Edo companheiro Clóvis Almar companheiro Rafael trazendo os dados aí importantíssimos né para a gente estar esclarecendo a categoria petroleira nesse momento de pandemia que muito a gente está tentando colocar e transformar melhorar proteger os trabalhadores mas que também depende do outro lado né depende do lado da gestão fazer o o seu serviço né fazer o seu trabalho mas que infelizmente coloca a questão da produção né do mercado como a companheira Rosângela falou muito bem aqui como prioridade detrimento da saúde da companheirada isso é lamentável né mas é é saber muito bem que esse governo ele tem essa tendência né de representar justamente uma uma minoria né os mais afortunados e deixar os mais pobres deixar os trabalhadores de lado nas questões que que são importantes né eu quero colocar aqui pra vocês a questão da nesse ponto da economia do estado né que a reduc ele tem um papel fundamental nessa 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 questão financeira pro estado do Rio de Janeiro mas que infelizmente como a companheira Rosângela colocou mais uma vez é que a atual direção da companhia ela vem conversando vem falando pra mídia né vem colocando para todos nós que o importante é alimentar o mercado o mercado é o Deus todo poderoso e ele que tem que ser beneficiado ao contrário deixa a população de lado que ela se vira é mais ou menos esse é o discurso não vão falar vão falar um discurso é ali camuflado mas é isso então assim a questão dos preços por exemplo em relação aos combustíveis os derivados né o gás de cozinha é um ponto que atinge diretamente essa população e a FUP e o sindicato o Sindipeto Caxias o Sindipeto Norte Fluminense vem explicando né nas suas impulsões de mobilização em relação ao botijão ao preço justo que a gente veio colocando para comunidades carentes as mais recentes da Gamboa da Tavares Bastos que na época do Lula e da Dilma nós tínhamos uma Petrobras que fazia o trabalho social aonde o gás de cozinha ele fazia parte da da cesta básica da população com preço de 35 a 40 reais então assim a Petrobras como foi bem falado aqui ela tinha um papel social e ela lucrativa vamos lembrar muito bem que lá na época do governo do PT a Petrobras estava ali entre as primeiras empresas mundiais em valor de mercado não foi deteriorada não foi do seu papel social e também na questão do mercado é possível isso acontecer então os preços dos derivados ele mudou de 2016 para cá por conta do golpe onde tirou uma presidenta democraticamente eleita que é a Dilma e o Temer veio com uma ponte para o futuro que no caso é uma ponte para o abismo para quem são trabalhadores e as famílias pobres dessa nação colocando um sistema de paridade de preço internacional onde está levando lugar de cozinha a impressionantes preços de 100 reais virou artigo de luxo para a sociedade para as famílias pobres e o que uma questão de sobrevivência o que a população faz diante de uma situação dessa eu vou cortar uma árvore vou pegar uma lenha para poder queimar esquentar minha comida todo dia deputada Mônica e companheiros e companheiras que estão aqui é um absurdo é importante frisar aqui nessa audiência o que vem acontecendo com a população pobre o povo está sofrendo e assim são milhões de brasileiros sem renda com a precarização com a informalidade ganhando menos de 15 reais 500 reais por mês e estamos chegando a 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza é uma situação realmente de caos que está sendo colocado de forma proposital por esse governo e nós petroleiros a gente vem fazendo os trabalhos sociais tentando não só vender a preço justo o botijão de gás entregar uma cesta básica não apenas isso mas tentar trazer informação do que vem acontecendo que isso é culpa desse governo federal do governo do Jair Bolsonaro o genocida desse país e agora voltando agora colocando no ponto em relação a Petrobras nenhum país do mundo está fazendo o que vem acontecendo aqui no Brasil essa entrega é entrega o que vem acontecendo em relação às refinarias da Petrobras o que a sociedade vem acompanhando as entregas que vem acontecendo nenhum país do mundo faz um negócio desse porque sabe que o petróleo hoje ele é fundamental para a soberania nacional para o futuro de uma nação até os próprios Estados Unidos que é bastião do liberalismo não vem fazendo não vem cometendo uma coisa dessa e por exemplo em relação a Relan que está sendo uma das primeiras refinarias a serem vendidas foi vendida por 1,65 bilhões isso meus amigos e amigas é o valor que em um ano essa refinaria ela gera de receita então assim quem for comprar que no caso é o fundo soberano dos Emirados Árabes que comprou por esse valor em um ano ele já beleza já pagou o valor ali de 1,6 bilhões e dali é só lucro ali é só vantagem isso realmente é um absurdo que vem acontecendo e a gente está colocando para a sociedade aquela refinaria não deveria ser vendida não deve ser vendida nenhuma refinaria da Petrobras num momento como esse em momento nenhum porque ela cria muita segurança nos locais ali nas áreas onde existem essas refinarias então é companheiros e companheiras é fundamental colocar esse ponto agora voltando aqui a situação da Reduc que ela não está longe de ser entregue a gente tem conversado muito com a categoria da nossa base que o eixo Rio-São Paulo que foi deixado de lado mas é um de lado por enquanto porque se todas as refinarias as demais refinarias forem vendidas aqui ficaremos isolados mas cedo ou mais tarde vai ser entregue Paulo Guedes constantemente vem colocando para a sociedade a importância da privatização que quer colocar uma bomba ali uma granada no bolso da gente e iludindo todos nós não podemos entrar nesse discurso a refinaria de Duque de Caxias como companheiro Clóvis Omar Rafael já bem mencionou ela é fundamental aqui no nosso estado e até mesmo em outros estados porque ela produz para abastecer aqui e ainda tem um excedente para abastecer outros estados mas ela está sendo ameaçada lá na planta de lubrificantes aonde a empresa ela vem colocando que tem que ser fechada a planta de lubrificantes são 12 unidades com um potencial enorme de produção de lubrificantes e parafinas óleo lubrificantes e parafinas só para vocês terem uma ideia em 2020 em julho de 2020 foram produzidos ali mais de 16 mil toneladas de asfalto de asfalto comercializado que é um recorde em relação ao ano anterior a parafina nós temos um potencial de 30 mil toneladas por ano o lubrificante temos um potencial de 350 milhões de litros de lubrificantes óleo lubrificante e a gente a gente está vivendo aqui em nosso país um grande potencial em relação a esse ponto companheiro do GES companheiro do INEP pode até me corrigir se eu estiver enganado mas é um mercado de 20 bilhões de reais por que não explorar isso em nossas refinarias de forma forte quando eu falo 30 mil por exemplo 30 mil toneladas por ano de parafina é a capacidade opa já estou finalizando você está disfarçando achando que é só uma bandeirinha mas não é é conclua companheiro tá bom não estou nem na metade né mano depois você me dá um cartão vermelho eu conheço esse golpe aí depois você me dá um cartão vermelho aí porque eu vou estourar um pouquinho meu companheiro depois tu me dá um cartão vermelho mas assim mas conclua tá bom querido assim é importante né colocar aqui para todos e todas que a refinaria ela está no risco em relação a planta de lubrificantes que ela está para ser fechada no mês de julho pelos documentos que a gente tem recebido não podemos permitir isso e essa é essa audiência pública tem um papel fundamental deputada Mônica de a gente está traçando a proteção da industrialização nacional aqui em nosso país em nosso estado porque quem vai ser afetado diretamente são a população em torno em relação aos empregos o próprio estado em relação a arrecadação o município também vai ser influenciado vai ser atingido diretamente a gente não pode permitir isso precisamos muito estar defendendo a importação a importação a importação opa já vai finalizar não já era para você ter finalizado há cinco minutos atrás estou exagerando dá um minuto obrigada Luciano só para fechar para você não perder o pensamento por favor está bom em relação a pandemia também temos um ponto fundamental deputada Mônica que a gente precisa estar atingindo lá a companheirada porque está tendo surto lá dentro da refinaria a questão da testagem também ela está sendo influenciada foi tirada o antígeno RT-PCR e colocado a testagem rápida que é ineficaz é necessário que seja feita as incursões eu vou colocar aqui para vocês os encaminhamentos para que a nossa base possa ter a proteção necessária com o apoio da Alerj com o apoio de todos vocês porque a gente precisa muito da ajuda essa audiência tem esse papel obrigado Luciano agora vou ter que te cortar mesmo porque deixa eu te dizer porque e para todo mundo gente o assunto é muito amplo eu tenho uma segunda audiência logo depois dessa às 13 horas com um tema assim muito 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 complexo e a gente está tentando guardar o tempo porque vai ser praticamente sair de uma entrar na outra e eu não queria perder os encaminhamentos Luciano sei que você está nessa articulação com a comissão eu peço por favor que você encaminhe para nós para a nossa coordenação da comissão para o Rodrigo para o Breno para o Príncia por favor para que a gente se articule eu também sou membra da comissão de saúde então você sabe bem a gente vai estar se articulando tá mil perdões de te cortar mas eu não posso deixar você continuar mais eu quero te responder também dizendo que nós oficiamos o convite a senhora Marta Regina Dau Garcia Dau Cere Garcia que é gerente setorial de relações sindicais da Petrobras mas ela não confirmou tá foi recebida a nossa a nossa mensagem o nosso ofício mas não confirmaram então infelizmente Luciano a gente não vai ter né o que a gente queria inclusive ouvir né a outra parte de repente a gente está com algum tipo de informação truncada por parte da empresa talvez tenha havido uma demora num plano mais organizado e seria importante não acredito nisso não Mônica na verdade a gente sempre tem que acreditar no ser humano né mas a gente não vai deixar de oficiar novamente a empresa cobrando algumas respostas a partir dessa audiência tá e fazer isso ficar né de conhecimento público e dos trabalhadores e trabalhadoras das centrais que estão organizadas e nos auxiliando na construção dessa audiência você pessoalmente outros companheiros e companheiras então eu quero já passar para o David Bacelar que é coordenador geral da FUP da Federação Única dos Petroleiros para fazer uso de 10 minutos David você dispõe de 10 minutos eu vou te pedir por favor só que guarde aí o tempo tá bom obrigada Luciano David por favor obrigado deputada desde já parabenizar a companheira pela brilhante iniciativa essas audiências públicas elas são importantíssimas que são espaços onde apesar da pandemia nós conseguimos discutir com a sociedade sobre os impactos que essa nova gestão da Petrobras eu digo a Castelo Branco com o governo Bolsonaro tem feito para a população não somente carioca fluminense mas também para a população brasileira como um todo e a deputada Mônica Francisco sempre tem atuado muito em defesa da soberania nacional não somente com relação a esse tema da privatização da Petrobras e seus impactos mas das empresas públicas estatais como um todo e como aqui destacou o companheiro Luciano também tratando desse tema que é sensível que é o tema da saúde do trabalhador e da trabalhadora que impacta as comunidades onde essas pessoas elas vivem e convivem em primeiro lugar a deputada Mônica Francisco saudando obviamente a deputada a gente aproveita aqui para saudar todos os companheiros e companheiras que aqui estão presentes nessa sala virtual e também acompanhando essa audiência pública nas redes sociais primeiro é importante destacar que com o governo federal eleito infelizmente em 2018 a gente tem uma aceleração desse processo de desmonte e privatização do sistema Petrobras em todo o Brasil onde o projeto inicial e foi bom Luciano destacar isso de a Petrobras ela se resumir apenas ao eixo Rio-São Paulo para isso então estão realizando privatizações vendas entregas de diversos ativos da Petrobras desde o norte do país até o sul fazendo com que a Petrobras ela perca essa característica de uma empresa indutora da economia nacional indutora do desenvolvimento regional e consequentemente se esse projeto deputada Mônica Francisco for implementado se eles conseguirem atingir o objetivo o próximo passo sem dúvida alguma será a privatização da Petrobras esse projeto ele é antigo desde os governos neoliberais ali da década de 90 a gente se lembra bem quando em 95 a categoria petroleira fez a maior greve da sua história foi justamente contra a criação da Petrobras ou seja contra a privatização ampla, total e restrita dessa grande empresa da mesma maneira por sinal que estão fazendo hoje com a Eletrobras com os correios com projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional tentando cumprir o plano nacional de desestatização então é verdade então o que o Luciano diz e ratificando reforçando o que ele coloca que caso esse projeto ele venha a cabo haverá uma facilidade maior do governo federal em também vender esses ativos últimos que restarão nesse eixo do Rio de Janeiro e São Paulo até porque como aqui colocamos é um projeto antigo e os atores são exatamente os mesmos o Paulo Guedes que hoje está no Ministério da Economia é também oriundo do governo federal dessa época e o Roberto Castelo Branco que estava presidindo a Petrobras até pouco tempo ele também fez parte do governo de Fernando Henrique Cardoso então esse destaque é importante porque as consequências das privatizações que já estão ocorrendo em todo o Brasil elas também são sentidas nesses ativos onde a Petrobras quer manter principalmente aí no eixo Rio de São Paulo e a Reduc é um exemplo disso esse processo esse processo que eu ouvi aqui atentamente a fala última do companheiro Luciano de fechamento ou hibernação de algumas unidades de processo significam isso você tem uma redução de investimentos feitos dentro da refinaria do Caxias que tem uma importância fenomenal que já foi aqui abordada pelos companheiros e companheiras que antecederam e isso vai trazer um impacto grande para a economia ali de Caxias da Baixada Fulminense de todo o Estado do Rio de Janeiro então a gente já vê um reflexo desse processo de redução de investimentos e de desinvestimentos também nas unidades que não estão sendo vendidas e a importância da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro estar discutindo isso é indiscutível porque nós teremos um impacto caso essas plantas de lubrificantes e parafinas sejam paradas teremos aí uma repercussão gigantesca também para a economia do Estado do Rio de Janeiro e com relação ao tema da saúde que a deputada aqui colocou que também preside e faz parte dessa comissão de saúde dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro nós temos uma série de preocupações a deputada tem acompanhado isso aqui há tempos foram inúmeras as denúncias feitas não somente a própria Assembleia mas a diversos órgãos de fiscalização não somente do Estado do Rio mas também órgãos de fiscalização de nível federal e infelizmente muitas das ações que nós sinalizamos que deveriam ser feitas pela gestão da empresa na Reduc para conter a contaminação com a Covid-19 dos trabalhadores e trabalhadoras não foram feitas temos aí um processo de aumento do contágio de trabalhadores e trabalhadoras com a Covid-19 ao ponto de nós já termos quase 14% da força de trabalho própria da Petrobras contaminada isso não é diferente também na refinaria de Caxias não é diferente também na usina termoelétrica governador Leonel Brizola que fica ali do lado e não é diferente também no terminal da Transpetro que está aí ligado intrinsecamente a esse sistema logístico da refinaria isso é importante porque esses trabalhadores e trabalhadoras residem em alguns municípios esses trabalhadores e trabalhadoras circulam em algumas cidades então tem um potencial grande desses trabalhadores e trabalhadoras que estão se contaminando no local de trabalho levarem a doença para outros locais é importante dar destaque a isso deputada Mônica porque a Petrobras a gestão da Petrobras ela não avança nas medidas de controle da pandemia nas suas unidades operacionais nós tivemos agora inclusive na Reduc recentemente um aumento significativo do número de trabalhadores e trabalhadoras por conta de duas paradas de manutenção que já foram realizadas temos uma outra parada de manutenção sinalizada para ser realizada mesmo tendo a possibilidade de postergação delas conforme portarias do antigo Ministério do Trabalho e Emprego hoje Secretaria de Previdência e Trabalho que está ligada ao Ministério da Economia de terem sinalizado que é possível sim essas paradas serem postergadas então isso vem sendo feito de forma sistemática em todo o Brasil a gestão da empresa ela não tem discutido com o movimento sindical muito menos com outros atores e atrizes da sociedade como aqui está a deputada Mônica e os deputados e deputadas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro ampliando aí a possibilidade de contágio é bom aqui também chamar a atenção da ausência da gestão da Petrobras nessas audiências públicas eu estava por sinal agora e essa audiência também está sendo ainda realizada na Bahia na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia sobre o processo de privatização da refinaria do Foal em Mataripo São Francisco do Conde e seus impactos para todo o Estado para os municípios e infelizmente também a gestão da empresa não se faz presente isso de forma sistemática a gestão da Petrobras tem feito isso é não participar de nenhuma audiência pública que é realizada por Assembleias Legislativas inclusive pelo próprio Congresso Nacional é lastimável nós vermos isso e esperamos aí que essa mudança que está posta em processo de transição a partir da nova presidência nova diretoria que se reavaliem isso e aí deputada Mônica acreditamos que é um momento salutar de uma provocação da alerje nesse sentido aproveitando o período de transição que temos de uma gestão para outra para sinalizar a necessidade da Petrobras discutir com a sociedade os impactos que ela gera não somente nesse tema da saúde mas também no tema da economia então para concluir de fato chegando aqui aos 10 minutos que a deputada sinalizou nós precisamos aí encampar um processo de luta e resistência que nos garanta aí a manutenção desses ativos que estão sendo vendidos e nos garanta a manutenção de direitos dos trabalhadores e trabalhadoras inclusive o direito à vida o direito à saúde para que nós tenhamos aí a possibilidade lá em outubro do ano que vem ou seja em outubro de 2022 no processo eleitoral a gente mudar essa realidade de fato sabremos que os problemas que ocorrem hoje nos estados por conta desse processo de desmonte de privatização de retirar direitos é feito pelo governo federal então vai ser importantíssimo que aqui estamos falando principalmente com os partidos de esquerda que hoje compõem a base de oposição ao governo federal o PSOL, o PT, o PCdoB, PSB, PDT e Rede possam articular uma grande frente ampla de esquerda com um programa para o Brasil que de fato garanta aí a soberania energética a partir da Petrobras a soberania nacional a partir das empresas públicas estatais que estão sendo privatizadas é lutar e resistir até lá para que essas privatizações não ocorram mas sinalizar também a necessidade de mudança do governo federal a partir do processo eleitoral então mais uma vez deputada em nome da FUP da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras aqui parabenizar a deputada pelo bom trabalho que vem realizando e por essa audiência pública importantíssima com várias pessoas que trouxeram informações que serão salutares aí para o trabalho não somente dessa comissão muito obrigado muito obrigada David antes de eu passar para o Pablo Guedes que não é o Paulo Guedes mas é o Pablo Melo Guedes superintendente de relações institucionais de governo da Secretaria de Estado de Trabalho eu indago se a nossa companheira Náustria Albuquerque deseja fazer o uso da palavra eu não sei se se o vereador Lindbergh vai conseguir chegar a tempo não sei se a Náustria tem um áudio aberto aí se a Náustria gostaria de fazer o uso da palavra deputada Mônica infelizmente infelizmente o vereador Lindbergh ele está numa reunião achava que enfim que essa reunião ia acabar mas ele é o líder da bancada está tendo uma reunião da bancada e discutindo essa questão da tragédia da chacina lá no no Jacarezinho tá então a gente pede desculpas e ao mesmo tempo que saúda aqui a iniciativa aqui da deputada me sinto já representada aqui pelos meus companheiros David, Rosângelo, Luciano que acho que já o Clóvio Mar enfim todos os outros que já fizeram aqui as suas falas tá bom obrigada Náustria é sempre bom ter você é sempre bom revê-las pena que a gente não pode estar pessoalmente pra dar aquele abraço né que a gente tá precisando muito eu quero já convidar o Pablo Melo Pablo de Melo superintendente de relações institucionais né e governo da Secretaria de Trabalho e Renda do Estado do Rio de Janeiro que aqui está representando a pessoa do secretário de Estado Capitão Paulo Teixeira que nos ligou gentilmente avisando que não poderia gostaria muito de estar aqui mas não poderia hoje e nos indagou se o Pablo poderia representá-lo Pablo tem sido uma interface importante né como com uma escuta sensível e também sempre que pode com uma articulação muito próxima da comissão da alerje então quero já convidá-lo mediante a tudo que ouviu atentamente a audiência para fazer a sua intervenção já deixo aqui Pablo a solicitação de que a gente possa via a Secretaria de Estado né de trabalho não só articular outras secretarias né que são afetas ao tema Secretaria de Saúde principalmente mas não só né é para que a gente possa fazer uma ação coordenada de escuta né dos trabalhadores e trabalhadoras não só de escuta mas de ação efetiva também junto a própria empresa a gestão da empresa né então já convido aí o Pablo de Mello para fazer uso da palavra você dispõe de 10 minutos é bom dia a todos bom dia deputada Mônica Francisco e cumprimentando a nossa presidente eu cumprimento a todos os presentes vocês me ouvem vocês me ouvem olha nós estamos te ouvindo mas só que os na sala que você puder ajudar aí nos ruídos a gente agradece até porque está sendo transmitido pedir para dar uma melhorada aqui para enfim conseguir falar de forma bem pragmática e enfática eu acho que todos os colegas presentes já fizeram as suas considerações que são sobretudo muito importantes para garantir dos nossos trabalhadores e trabalhadoras lamentavelmente é um contrassenso as medidas tomadas pela Reduc enquanto os municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro vem decretando lockdowns enfim medidas que protejam a sociedade como um todo a Reduc ela vai de contramão e provoca esses movimentos que potencializam o acometimento e o aumento de casos de pessoas com Covid-19 desde março de 2020 já foram quase 2 mil pessoas infectadas e eu acho que mesmo com esse número que é importante esse dado importante a Reduc ainda não teve o bom senso e sobretudo a responsabilidade para com as tomadas de decisões para com as garantias de direito desse público trabalhador eu quero ratificar o que a nossa presidente deputada Mônica Francisco acabara de encaminhar eu acho que existem outras secretarias que precisam ser de forma transversal provocadas como a Secretaria de Saúde a de Assistência Social de Direitos Humanos e nós vamos fazê-los faremos os devidos encaminhamentos em nome do nosso secretário estadual Paulo Teixeira queremos registrar que nós da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda não corroboramos e não compartilhamos desta medida autocrática autoritária e desrespeitosa adotada pela empresa e que é um desejo do secretário estadual Paulo Teixeira visitar a Reduc para que nós consigamos registrar as condições de trabalho desses trabalhadores e trabalhadoras que até onde nós sabemos estão sofrendo pela falta de equipamentos de EPIs que são básicos para a sua proteção e para que elas não venham adoecer com o vírus do Covid-19 nós registramos e recebemos denúncias de falta de máscaras álcool em gel enfim tudo isso está sendo analisado pela nossa equipe sabemos que houve um aumento de trabalhadores na empresa foram quase 500 trabalhadores que são próprios diretos da empresa e mais de 1300 que são terceirizados então isso já é um contrassenso em virtude do combate da aglomeração que é aquilo que todos nós eu sou sanitarista né todos nós estamos tentando provocar e orientar a sociedade municipal estadual então para encerrar presidente eu quero em nome da secretaria somente registrar que nós estamos acompanhando a comissão dizer que nós estaremos participando diretamente de todos os movimentos que a comissão porventura vier provocar quero me colocar à disposição de todos os colegas aqui presentes nós estamos na secretaria de trabalho e renda a nossa presidente sabe que a nossa estrutura aqui é uma estrutura que ainda está sendo construída porque nós éramos uma subsecretaria por isso essa confusão que a gente está em obra no momento pessoal eu estou com os deputados aqui eu preciso obrigado desculpa deputada Mônica Francisco e desculpa os demais colegas também então eu quero só encerrar a minha palavra ratificando o nosso compromisso e a nossa responsabilidade para com todos os movimentos dessa comissão e dizer que também não vamos compartilhar não vamos corroborar com essa falta de direito no que tange aos nossos trabalhadores e trabalhadoras que na sua maioria são pretos são pobres são oriundos dessa desigualdade social e são eles que estão na linha de frente trabalhando porque precisam levar o pão de cada dia para os seus lares o sustento das suas famílias e por medo de perder o emprego eles correm o risco de serem acometidos por esse vírus e pararem no sistema único de saúde que hoje se encontra no CTI na terapia intensiva e não tem condições de garantir também a saúde dessas pessoas então vão sim trabalhar de forma coletiva fortalecendo nos fortalecendo para que nós consigamos contemplar e garantir os direitos mais uma vez dos nossos trabalhadores e trabalhadoras assim eu encerro a minha fala agradecendo mais uma vez a deputada Mônica Francisca e toda a sua equipe de forma muito respeitosa nos enaltece nos engrandece e nos provoca para que consigamos estar aqui presentes participando dessas reuniões e contribuindo para que a nossa sociedade nosso estado avance e esteja cada vez que tenha mais sucesso que alcance os resultados que todos nós julgamos como necessário um bom dia a todos bom dia Pablo Mello obrigada sempre pela presença agradeço também ao secretário mas eu quero reforçar aqui eu já vou passar para os encaminhamentos e quero reforçar que esse oficiamento das secretarias eu acho importante acho que a secretaria de estado de trabalho precisa no bojo desses encaminhamentos tanto intra secretarias aí intra governo mas também solicitar com urgência uma audiência com a gestão da Petrobras eu acho que essa para mim é uma das principais questões de encaminhamento dessa audiência se a gente pudesse ainda essa semana ter um retorno Pablo eu sei que vocês são muito diligentes aí se a gente pudesse inclusive fazer esse oficiamento nós já vamos fazer pela comissão de trabalho vou também aqui me articular com a comissão de saúde para que a gente possa fazer esse oficiamento a secretaria de estado de trabalho e as demais secretarias que você mencionou aqui a de direitos humanos e assistência social e a de saúde para que a gente possa acionar a gestão da empresa a gente precisa no mínimo a empresa ela está sediada no estado do Rio de Janeiro na cidade do Rio de Janeiro então a gente precisa que a gestão da Petrobras minimamente responda aos entes de estado a assembleia legislativa e a secretaria de estado de trabalho que é quem nos acompanha nessa audiência pública então eu solicitaria como urgente essa essa mensagem de solicitação de audiência à gestão da Petrobras e consequentemente as outras secretarias com urgência eu acho que a gente precisa ouvir saber se há um plano se houve algum dia você como sanitarista sabe bem então a gente precisa saber porque não dá para continuar com o impacto desse esse é um impacto para quem por exemplo inclusive a secretaria de planejamento isso é um impacto para a economia do estado do Rio de Janeiro por exemplo já que a gente para falar e ao coração de quem está preocupado com os rentistas há um impacto econômico então a própria secretaria de planejamento poderia também ser oficiada nesse processo pela secretaria de trabalho eu estou só sugerindo viu Pablo Mello pelo respeito que vocês sempre atendem as nossas sugestões e solicitações e eu sei do seu compromisso também que não é de agora mas eu quero ler aqui os encaminhamentos para que os técnicos e técnicas aqui os superintendentes vejam se estão de acordo com esses encaminhamentos e se desejarem acrescentar algo mais seja enviado para a nossa assessoria como questão primordial que os trabalhadores e trabalhadoras estejam na lista de prioridades para a vacinação que haja fiscalização do estado principalmente em relação às paradas de manutenção das unidades operacionais onde estão havendo essas contratações temporárias isso é importante se você quiser nós vamos também encaminhar para a secretaria fique tranquilo se não quiser anotar por conta do aumento de aglomeração do risco maior de contágio a gente já tem aí no horizonte uma terceira onda a gente não pode se iludir nesse processo a questão da mudança dos testes isso é gravíssimo não dá para uma atividade tão complexa e tão delicada como essa para ninguém mas essa testagem está sendo realizada com qualidade duvidosa com eficácia questionada continuar sendo realizada terceiro reconhecer as doenças ocupacionais pela emissão de CATE comunicação de acidente de trabalho isso é fundamental então a secretaria precisa estar muito ligada nessa questão a empresa até agora não emitiu nenhuma CATE precisa ser oficiada nesse sentido como disse muito bem aqui o Tales há uma circulação de pessoas entre diferentes comunidades diferentes municípios então não dá para ficar enxugando gelo a secretaria de estado de saúde organiza um plano as municipalidades como você bem mencionou aqui e não há esse tipo de preocupação por parte da empresa então isso acaba impactando inclusive no próprio plano de contingência da contaminação da disseminação do vírus e por o quarto desculpe impedir o fechamento das plantas industriais como a de lubrificantes e parafinas que corresponde a 80% mais de 80% da produção da Petrobras que é na Reduc reduzindo ali as oportunidades de emprego de impostos mais uma vez impactando aí na questão tributária do estado e dos municípios mais afetados estão com uma contribuição aí para uma calamidade financeira porque a gente sabe também dos impactos indiretos nas economias dos municípios oficiar uma cobrança mesmo acho que no sentido de cobrar respostas do governo federal em relação aos quadros o próprio concurso público assim como a gente vem discutindo no âmbito da saúde a chamada de profissionais de saúde para trabalharem nos leitos que estão fechados na rede federal no número dos que estão sendo dispensados então não dá para evitar esse tema a gente precisa minimamente uma resposta oficial a questão dos equipamentos as denúncias sobre equipamentos danificados e o baixo investimento em manutenção isso também precisa ser objeto de uma eu diria até de uma diligência Pablo ao local eu não sei como vocês estão atuando a gente pode conversar depois com mais detalhamento inclusive com pessoas que estão aqui na audiência as representações aqui para a gente pensar de que forma a gente faz com segurança essa diligência ao local para essa constatação e por fim solicitar uma divulgação das informações atualizadas dos casos de covid na Reduc então a gente precisa que a secretaria esteja muito alinhada nesse sentido com a comissão para que a gente tenha por parte da secretaria de saúde principalmente também aí uma cobrança da empresa para que haja a transparência desses números para que a gente possa agir com mais assertividade aí no tema então são esses os encaminhamentos a gente vai fazer chegar para todos e todas que estiveram aqui o mais rápido possível a própria secretaria de Estado e a gente vai fazendo esse diálogo mais de perto Pablo com o secretário com vocês da superintendência então eu quero muito agradecer a presença de todos e todas queria ouvi-los mais ouvi-las mais mas o nosso tempo está muito apertado hoje e mais uma vez dizer que a comissão de trabalho é o trabalho de seguridade social e legislação social ela está aberta para que a gente possa construir coletivamente respostas para a classe trabalhadora aqui no Estado do Rio de Janeiro junto com os trabalhadores e trabalhadoras é preciso usar essa ferramenta que a gente tem que é a comissão que é o parlamento para articular outros parlamentares outras parlamentares outras forças na sociedade para que a gente garanta minimamente que o direito à vida seja garantido porque é disso ao fim e ao cabo é disso que a gente está dizendo você tem uma precarização extrema como o Luciano falou muito bem não é só lenha não é só madeira não você tem álcool você tem querosene a gente sabe bem disso que nas populações mais pobres o número de queimados por exemplo e queimadas aumentou porque não tem dinheiro para comprar gás e com auxílio emergencial de 150 com gás a 100 reais não dá você tem que lançar mão de alguma coisa você vai cozinhar com o que tiver então a gente sabe disso e é real não é história da carochinha não é realidade então sim não dá para a gente não deixar de incidir aí nesse tema e estar ombro a ombro e estar junto nessa cobrança então seguimos aí em luta juntas juntas e juntas acreditando no projeto de sociedade que a gente continua tentando garantir que é uma sociedade que possa de fato ser mais justa né e que garanta a vida e o direito ao trabalho então o trabalho com qualidade né com garantia da saúde dos seus trabalhadores e trabalhadoras principalmente da saúde mental né que é fundamental nesse sentido Rosângela falou muito bem então um abraço a todos e todas muito obrigada pela presença sejam outras audiências para a gente falar de construção de proposta de incidência legislativa de outro projeto de país e de estado enfim que a gente se encontre para também construir e sonhar juntos concretizar os sonhos força para todos para todas e todos e que a gente siga se cuidando a pandemia não acabou o vírus está aí e a gente precisa sobreviver para reconstruir dos escombros vamos que vamos bom dia para todo mundo Bom dia a todos obrigado pelo convite deputada por nada obrigado a nossa assessoria assessoria da comissão de trabalho assessoria da TV Alerj sempre presente conosco quem nos assistiu até agora enviou as suas impressões muito obrigada para todo mundo Música Música